E ontem aqui em Blumenau, três lojas foram arrombadas. A repórter Pamela Dickmann traz as informações. A primeira loja fica localizada aqui na Rua das Missões. Os criminosos quebraram este vidro lateral da concessionária e levaram uma TV 24 polegadas, além de diversos brindes do estabelecimento. O segundo caso registrado foi na Rua Santa Maria, no bairro Progresso, onde a empresa teve dois aparelhos televisores de LCD furtados. Já o outro arrombamento aconteceu na Rua Werner Duve, no bairro Texto Salto. Os criminosos invadiram um carro que estava estacionado na via. Foram furtados 20 CDs, além de uma bolsa contendo roupas. Pamela Dickmann, para o Jornal de Blumenau. Em todos esses casos, nenhum dos suspeitos foi localizado.